Podemos endeusar o ambiente e o local, nem vamos fazer disso aqui um objeto de adoração, mas nós temos que entender também a história. Esses muros que nós estamos vendo são muros que foram feitos na época de Róis. A parte de Salomão está na Archa, muitos na Archa, mas esses muros foram erguidos, foram muitos colocados sobre os muros que já tinham da estrutura, ou do muro de Arrindo de Salomão. Então o que nós estamos vendo aqui, na verdade, é o muro de Arrindo que foi feito para fazer a esplanada maior no Templo de Heróis. Porém, perto daquela cúpula que nós estamos vendo, entrando no Archa, e aqui infelizmente as mulheres não podem entrar, só os homens podem entrar, tem um acesso exclusivo para a Rábia, para homens e outros outros próximos. Eles chegam já mais próximos do Santo do Santo. E não está do lado de cá, está do lado de lá. Então é o local mais próximo de onde estava o Santo do Santo. Aqui é uma sinagoga, aqui é uma sinagoga a céu aberto. Mas tem um túnelzinho? É, uma entrada. É um arco que tem, na verdade era uma ponte de antigamente, e embaixo tem um acesso. É, vamos lembrar que o Santo que ele está falando é o lugar do antigo tabernáculo, onde tinha ação, no templo. No templo, só que no templo que foi erguido por Salomão, depois destruído, depois reerguido por Zorobabel e ampliado por Heróis. Então, onde ficava a Arca da Aliança, onde tinha o véu que separava realmente ali as coisas, onde tinha o Santo do Santos. Interessante que a palavra do Senhor diz que o Senhor faria isso no lugar que Ele colocaria o nome dEle. Então aqui foi o local que o Senhor escolheu. Então nós estamos aqui, todo mundo que vem aqui sente algo diferente, sente algo especial. Não é porque o local, não. É porque aqui tem história. O local foi palco de muitas coisas que aconteceram no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Lembrando que se a gente conseguir imaginar como que era a cidade antigamente, Jesus andou por aqui. Jesus acessava o templo lá onde está aquela mesquita. Jesus acessava o templo lá. Então é muito importante para nós. Então, nós vamos ter depois mais outras orientações. Mas o que vale é que vocês entendam que nós estamos no... Segundo a nossa Bíblia, a nossa fé, é o lugar mais sagrado do mundo. Onde a glória de Deus habitou por muito tempo. É onde Deus se fez presente aqui. Amém? Amanhã, numa outra oportunidade, nós vamos falar sobre a importância de se orar neste lugar. Então aí vocês vão ver na Bíblia o porquê nós fazemos isso. Tá bom? Deus abençoe.